Música Bem vindos a mais um Receita na Mesa, eu quero que vocês tenham uma semana linda, maravilhosa e o programa de hoje está super gostoso, porque a gente vai aprender a fazer um canapé com ovo de codorna que a Gilda vai ensinar, também vamos aprender a fazer um sorvete de banana com calda quente de chocolate que a querida Heaven vai ensinar e a gente vai entrevistar a Cintia Chagas, que é uma professora e palestrante especializada na língua portuguesa, que tem uma maneira de ensinar totalmente diferente, ela ensina em balada, ela ensina à noite, ela ensina assim, ela tem uma história muito interessante, já foi demitida de mais de 10 instituições, mas é uma pessoa que tem uma, eu acho que o ensino hoje, de certa forma, tem que ser radicalmente mudada e pelo que eu entendo ela está no caminho certo. A gente vai ver uma matéria agora com a Gilda sobre uma coisa chamada jejum intermitente. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de dieta radical, mas parece que essa está na moda, vamos dar uma olhadinha. Começando mais uma semana e a gente aqui do Receita na Mesa, trazendo sempre as informações que você procura. A gente coloca em pauta todos os assuntos que você tem dúvida ou curiosidade ou quer saber um pouquinho mais. E a gente conversa hoje com a doutora Paula Vasconcelos, que é médica nutróloga e ela é responsável pelo núcleo de emagrecimento do Espaço Volpe e vai explicar pra gente o que é o jejum intermitente. Já ouviu falar? Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é meu. Doutora, eu queria que você começasse explicando pra gente o que é o jejum intermitente. Tá, então o jejum hoje, ele é mais uma estratégia de dieta. E como é que é feito, né, esse jejum? O que é o jejum? Então é realmente você ficar algumas horas a mais sem comer. A gente vem vindo aí nos últimos anos ouvindo falar muito de comer a cada três horas e o jejum é exatamente quebrar isso. É você ficar 12, 14, 18 horas sem se alimentar. É um super desafio, né? Porque às vezes a gente faz o aeróbico em jejum, que aí já são algumas horas, chega até 12, mas 18 é bastante coisa. Exatamente. Existem algumas formas da gente fazer esse jejum, né? Uma das formas mais comuns é a gente fazer oito horas de alimentação e fazer 16 horas de jejum. Essa é a forma mais tradicional de fazer o jejum. Você pode fazer isso três, quatro, até todos os dias da semana. Ou algumas pessoas que se adaptam melhor podem fazer até 24 horas de jejum. Uau! Que é bastante, né? Duas vezes por semana. Mas lógico que isso precisa de um período de adaptação importante do corpo. Uma pergunta que eu ia te fazer era se você era contra ou a favor do jejum intermitente. Eu sou a favor. Eu acho que o jejum, ele, de novo, é uma estratégia. E quando ele é bem indicado, ele pode ter resultados muito legais. Então, na minha prática... Mais rápidos, né? Mais rápidos. E aqueles pacientes, por exemplo, que não gostam de tomar café da manhã, não tem fome mesmo de manhã. Você pode usar o jejum justamente pra esse hábito dele, né? E já orientá-lo da melhor forma pra ajudar no emagrecimento. Porque o que eu já escutei muitos médicos falando, né? De que, meu Deus, tem que fazer o café da manhã, é a refeição mais importante. Não pode deixar de fazer. Então, tá quebrando aí esse... Esse paradigma, né? Exatamente. Assim, medicina, a gente fala que é a ciência das verdades transitórias, né? Acho que como tudo, né? Os estudos vão evoluindo, a tecnologia tá em nosso favor, né? A ciência, então... E a outra coisa que eu queria te perguntar é com relação aos treinos. Você indica esses treinos em jejum? Tanto a musculação quanto o exercício aeróbico? Aeróbico. Tá. Então, de novo, vai depender, né? Do indivíduo e do objetivo. Porque pode entrar aí durante essas horas, né? Pode, pode sim. Aí já ir pra academia. Não tem, não é uma contraindicação absoluta, mas a gente vai ter que ver qual tipo de treino. Se for uma pessoa, de novo, que tá tentando emagrecer ou definir, pode fazer a musculação. O aeróbico que eu não recomendo é fazer um aeróbico de alta intensidade. Então, aqueles aeróbicos tipo HIIT em jejum não é tão legal. É melhor você fazer um aeróbico mais lento, né? Uma frequência, um tempo aí um pouco maior pra evitar, assim, o risco de perder massa magra. É isso que eu ia te perguntar. Porque, então, não é mito, é verdade mesmo. A gente perde massa magra quando faz um HIIT, alguma coisa muito intensa em jejum. Pode acontecer, porque às vezes o organismo não conseguiu pegar toda aquela fonte de energia que ele precisava e acabou pegando um pouco do músculo, né? Exatamente. Eu já escutei também que, independente do exercício, só fazendo o jejum intermitente também perde-se massa magra, é verdade? Não, isso não. Se essa dieta estiver equilibrada no restante do dia, não, isso não acontece. Tá ótimo, então. Gente, eu já tô olhando o jejum intermitente com outros olhos. Eu acho que eu vou fazer. Depois eu conto pra vocês aí como foi. Não é tão difícil assim, vai? Doutora, muito obrigada. Adorei te receber aqui. A gente tem uma lembrancinha pra você aqui da nossa parceira PAM. Obrigada, vou experimentar. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E você aí em casa, já fez? Vamos testar também? Olha, e não esquece que é muito importante ter um acompanhamento médico, tá? Com saúde a gente não brinca. Então, liga lá no Espaço Volpe, fala com a doutora Paula, que eu tenho certeza que ela vai te dar o acompanhamento que você precisa e os resultados vão aparecer, ó, rapidinho. Muito obrigada, doutora, pelas explicações. Obrigada, mais uma vez. Imagina. Então, vou ficando por aqui, gente. Um beijo. Até a próxima. Tá aí, parece que funciona. É contraindicado só pra gestantes e outras pessoas. Cada um tem suas formas de fazer. Eu sou a favor da coisa equilibrada. Eu já fiz todos os regimes do mundo, esse de jejum, pra ser sincero, eu nunca fiz, mas eu sempre fui gordinho, gordinho pra não dizer gordão. Eu sempre tive problema com a balança e eu já tentei de tudo. E o que me fez, recentemente, ou de uns tempos pra cá, conseguir me equilibrar, é ter uma coisa equilibrada. Tudo pode, desde que seja em quantidades tranquilas, uma forma tranquila, mastigar devagar, comer devagar, perder a ansiedade pra comer, tentar não comer muito tarde, porque vai dormir de barriga cheia também não faz bem. E, óbvio, não dá pra fazer milagre. Se eu comer todo dia, à noite, um espaguete, eu, com certeza, não vou ter um bom resultado. Mas também como de vez em quando e é bem gostoso. A gente vai pra um break e já volta. E na volta, Cíntia Chagas. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.